Apareça nas cidades, leva o amor de Deus Seja pão para o faminto, conforto ao aflito Seja o canal de esperança para levar a salvação Apareça e cumpra a missão Já não é tempo de falar de amor Muita teoria sem ação É hora que partimos na missão Apareça nas cidades, leva o amor de Deus Seja pão para o faminto, conforto ao aflito Seja o canal de esperança para levar a salvação Apareça e cumpra a missão Apareça nas cidades, leva o amor de Deus Seja pão para o faminto, conforto ao aflito Seja o canal de esperança para levar a salvação